Pela quinta rodada da Série A, o Goiás visita o Flamengo com uma zaga reserva. Quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa provável escalação do Goiás, como também vem o adversário e qual seria a tática ideal para tentar parar o Flamengo lá no Maracanã e pelo menos continuar somando pontos no Campeonato Brasileiro. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes também a respeito desta investigação envolvendo o atacante da Belmonte, aquele mesmo que jogou a Série B de 2021 na Série A do ano passado, em qual partida que ele é suspeito de uma manipulação do desempenho na partida, enfim, levando um cartão vermelho em um duelo já na reta final do Campeonato Brasileiro, como isso pode ocasionar, por exemplo, até mesmo para um processo no próprio jogador, enfim, caso, obviamente, venha a ser confirmado. E trazer também sobre uma boa possibilidade, que pode ficar livre no mercado, o técnico Wagner Mancini. Não que esteja sendo próximo de ser demitido no América, mas não é uma possibilidade descartada para as próximas rodadas, já que o Coelho vem de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão. Enfim, trazer um pouco mais de detalhes sobre esse treinador, até quando vai o seu contrato, os seus números nessa atual temporada, sem dúvida alguma, acho a melhor opção de técnico brasileiro dentro da realidade do Goiás. Esses serão os principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. E também se inscreva aqui no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 8 mil inscritos aqui no YouTube, que já está bem próximo, combinado? Quero passar também o recado do nosso apoiador aqui do canal, a RT Facas, para você poder adquirir uma linda faca personalizada ou até mesmo um copo térmico, né, para o seu final de semana, o seu dia a dia ficar ainda melhor, obviamente com produtos personalizados do maior do Centro-Oeste. Lá na RT Facas você encontra, além dos produtos do Goiás, outros vários, né, você pode colocar ali o seu nome, fazem entregas também em toda a Goiânia e região metropolitana, envios também para todo o Brasil. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram, da RT Facas, para você observar ali os vídeos, as fotos, né, de todos os produtos disponíveis na loja, e obviamente também o link do WhatsApp para você já fazer o seu pedido com entregas aí em todo o país. Você encontra o link na descrição, também no primeiro comentário fixado, tanto no Instagram quanto também do WhatsApp, né, da RT Facas, a nossa parceira aqui do Goiás. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse duelo de desesperados na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo e Goiás, né, o Flamengo na décima oitava colocação, perdão, décima sétima, e o Goiás na décima oitava, as duas equipes com três pontos após quatro partidas. Óbvio, né, a gente pelo lado do Goiás, vindo de uma derrota, digamos, normal, mas pelo resultado, pelo desempenho na segunda etapa, principalmente, muito preocupante. O primeiro tempo do Goiás, 11 contra 11, não dá, por exemplo, aquela avalanche, como torcedor comum que violiu o placar final, enfim, sem assistir a partida, eu diria que é totalmente diferente daquele Goiás de 2019, que de fato levou várias goleadas no Campeonato Brasileiro, porém jogando muito mal. Pelo menos no primeiro tempo, diante o Palmeiras, eu não vejo como natural mais uma goleada hoje, muito pelo contrário. Apesar de ter a zaga reserva, acho que é um time relativamente bem equilibrado e que pode se dar conta de fazer um papel interessante nesse duelo fora de casa, obviamente, apesar de todas as diversidades. Essa partida, quarta-feira, dia 10 de maio, às 20 horas da noite, com transmissão no Premier, esse jogão no Maracanã. Uma provável escalação do Goiás, até trouxe no vídeo de ontem também, falando sobre as baixas na zaga, tanto o Lucas Alter quanto o Bruno Melo, eles estão suspensos para essa partida. O Sidmar e o Edu serão titulares e o zagueiro da base, o Nolasco, que fez uma boa copinha ao lado ali do Minas também, ele fica no banco de reserva, sendo a única opção, de novo, na diretoria do Goiás, mandando muito mal na formação do elenco. E o Maguinho, ele retorna para a lateral direita, a tendência que comece como titular. Tirando isso, todos os outros jogadores à disposição para o Emerson Águila nesse jogo fora de casa. A tendência de uma provável escalação, segundo o Globo Esporte, vou deixar a arte deles aqui também, com o Marcelo Rangel no gol, lateral direita com o Maguinho, os dois zagueiros, o Sidmar e o Edu, lateral esquerda com o Sander, meio de campo com o Zé Ricardo e o Morelli, um pouco mais avançado o Dieguinho e o camisa 10, o William Palacios. Lá no ataque, o Vinícius e também o Matheus Peixoto. Um duelo muito difícil, pelo menos contando com os outros jogadores à disposição. Tanto o Maguinho, que apesar dos pesares, vem fazendo bons jogos, com uma boa marcação ali pelo lado direito do campo. O retorno do Dieguinho para a ala direita será muito importante para conseguir parar as descidas, principalmente do Ayrton Lucas, no Flamengo, que faz ali muitas boas tabelas. O Everton Ribeiro também é um jogador muito perigoso, que joga pelo lado direito do campo também. Então, acho que esse retorno é importante. A permanência do Sander, bem na ala esquerda, enfim, apesar da zaga reserva, eu confio no Sidmar. O jogo dele contra o Palmeiras foi, de fato, terrível, tenebroso, mas ele veio de uma partida muito boa contra o Ginásia aqui na Argentina. Então, eu tenho sim uma confiança no Sidmar. E o Edu, mesmo sendo um jogador jovem, eu acho que é a hora dele mostrar por que veio. Enfim, um jogador que ficou ali muito tempo no banco. Na hora que você tem essa grande oportunidade, um jogo fora de casa, acho que o Edu vai ter, sim, essa, digamos, essa coragem, essa maturidade também para desempenhar uma partida interessante. E, principalmente, não vai ser um time todo esburacado. Só o Edu, que é aquela peça fora da chave. Mas, assim, um jogador que já tem passagens também por outros grandes clubes, no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, no Remy, enfim, não acho que vai, digamos, sucumbir a essa pressão toda, como eu falei, tendo essa estrutura já mantida. Se fosse um elenco repleto de garotos, aí, obviamente, o cenário era totalmente diferente. E o Marcelo Rangel também, que tem a confiança da torcida, apesar dos gols sofridos diante do Palmeiras, eu acho que não teve culpa em nenhuma também. Enfim, é um goleiro tão bom quanto ao Tadeu. Então, essa é a provável escalação do Goiás. A arbitragem para hoje do Sávio Pereira Sampaio. É incrível como a CBF gosta de se complicar. O irmão do Wilton Pereira, que é odiado, acho que por quase todo mundo do futebol em Goiás. E o árbitro de vídeo será o Rodrigo Guarizo, aquele mesmo que, no jogo contra o Internacional, permitiu a expulsão do Magu. Então, é um absurdo, né? Sempre a CBF gosta de colocar umas coisas meio que alternativas, enfim, sem conseguir entender nessa ocasião. Mas, de novo, né? É mais um pango na manga para a reclamação posterior ao jogo. Pela escalação do lado do Flamengo, também com várias suspensões, né? A tendência é que o técnico Sampaoli coloca ali o Santos no gol, o Wesley na lateral direita, os dois zagueiros, o Fabrício Bruno e também o Léo Pereira, na lateral esquerda, com o Ailton Lucas. Meio de campo reserva também, com o Pulga e o Vidal, os dois chilenos, um pouco mais avançado, o Arrascaíta retornando no meio de campo. Tem o Matheus França ali no meio, lá no ataque, o Everton Cebolinha e também o Pedro, né? Acho que o ataque é o principal problema, pelo lado do Goiás, né? Já que o Pedro sempre faz gols contra o Goiás, e o Everton Cebolinha vem desempenhando também um bom futebol, né? De grande correria, de boas finalizações de fora da área. Enfim, pelo menos o Arrascaíta, ele retorna ao time, mas ainda não está 100% fisicamente. Se ele não jogar, a tendência também que o Everton Ribeiro possa aparecer nessa escalação titular, é sim um time muito perigoso. Mesmo assim, eu confio principalmente por parte do ataque do Goiás, que pode tentar explorar essa defesa do Flamengo, que vem de uma fase muito ruim. Então, enfim, né? É um jogo de muita coragem, de um mental muito forte, né? Já que vem de uma derrota muito feia. Tem esse duelo tensionado, fora de casa. O Flamengo também vindo, digamos, de uma obrigação de buscar os três pontos, independente de qual seja o adversário agora, né? A fase do Flamengo também é muito ruim. Então, é um jogo muito complicado, onde nesse momento a gente pode observar, digamos, a maturidade, uma boa oportunidade para os jogadores fazerem algo diferente após essa goleada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa partida. Lembrando, o jogo acontece 8 horas, até umas 10h30, 10h40. Prometo soltar aqui o vídeo pra gente, né? No máximo 11 horas, já tendo um pós-jogo aqui no canal. Só pra trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre o histórico, né? O Goiás, que é a última vez que ganhou do Flamengo, foi lá em 2014 ainda. Jogo na Arena Pantanal, em Cuiabá, 1x0, gol do Samuel. A última vitória no Maracanã aconteceu ainda em 2010, né? Uma virada por 2x1. Se eu não estiver enganado, gols do Hugo e também do Otacílio Neto. Ou no histórico geral, o Flamengo é o time que o Goiás mais tem dificuldade na história do futebol brasileiro, né? 57 partidas, o Goiás só venceu apenas 9, né? De todos os grandes clubes do futebol brasileiro, porque o Goiás mais tem dificuldade pra vencer. É sim, o Flamengo. Perdeu 25 e empatou outras 23. Mas a gente pode observar aí também vários empates, né? Quase o mesmo tanto de vitória pro Flamengo é a quantidade de empates. É um freguês, mas não é aquele freguêsasso assim também, muito por conta de vários empates, né? Mas enfim, tomara que o Goiás consiga fazer um bom jogo e pontuar lá no Maracanã. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero trazer uma boa opção de técnico, que pode sim ser demitido nas próximas rodadas, não que esteja na corda bamba, mas a gente sabe como funciona o futebol brasileiro. Que é o Wagner Mancini, 56 anos de idade, atualmente técnico do Americano, onde vem sim fazendo uma boa temporada. A questão é que no Campeonato Brasileiro eu consegui acompanhar alguns momentos, né? Do América Mineiro ao vivo, enfim, vendo ali a análise das partidas também. O América sempre conseguiu desempenhar um bom futebol, mas acabou perdendo as suas quatro partidas até aqui na primeira divisão, né? O América perdeu na estreia diante o Fluminense, também até jogou bem contra o São Paulo no Morumbi, acabou levando um 3x0 assim, inexplicável, né? Pelo placar. Agora mais recentemente também vem de uma derrota inexplicável também, no jogo contra o Cuiabá, no Independência. E assim, já começa a surgir aquela pressão. O América vem fazendo uma boa campanha também na Copa Sul-Americana, né? Três partidas, um grupo muito difícil, com o Penharol, com o Milionários, com defesa e justiça também da Argentina. Enfim, uma vitória, um empate e também uma derrota. Embatou, por exemplo, no meio de semana contra o Milionários, lá na Colômbia, né? E acabou perdendo para o Cuiabá no Independência. Então, o momento do Wagner Mancini é sim contestado pela torcida. Ele que inclusive foi perguntado, né? A respeito de uma eventual demissão e disse que não estava preocupado em relação a isso. Enfim, mas a gente sabe como funciona o futebol brasileiro. A sequência do América é muito difícil, né? Tem o Bragantino nessa quarta-feira, tem o Cruzeiro também no próximo final de semana e não é impossível a gente imaginar, por exemplo, de duas derrotas do América nesse período e ele ser demitido. E eu acho que seria a melhor alternativa no mercado sul-americano, enfim, no mercado mundial, né? Dentro da realidade do Goiás, obviamente, da parte financeira, de uma experiência em Série A, um cara que se encaixa também dentro do perfil da diretoria. Gostaria muito de ver o Wagner Mancini nessa atual temporada pelo Goiás. E aí, assim, independente do trabalho ou não do Emerson Avila, que é sim um bom treinador, mas é um auxiliar técnico. Eu acho que se tivesse a possibilidade de aparecer o nome dentro da realidade, que não fosse trocar seis por meia dúzia, valeria sim essa boa oportunidade caso, eventualmente, né? O Wagner Mancini ficasse livre no mercado. O seu contrato no América vai até dezembro de 2024. Houve uma renovação ao final do ano passado e também um aumento do seu salário e, consequentemente, também um aumento da sua multa rescisória. Então, imaginar que o Goiás vá no América agora pedir a rescisão de contrato dele, isso não vai acontecer. Obviamente, caso aconteça uma demissão, aí seria um outro cenário. Acho que, nesse momento, Wagner Mancini também, caso ele venha a ser demitido, o ideal para ele mesmo seria até mesmo esperar, porque um outro dos clubes maiores, digamos, financeiramente do Brasil, um São Paulo, o próprio Santos, talvez o Atlético Mineiro, eles vão mudar de técnico daqui até o final do ano. Isso é quase inevitável. E a chance do Wagner Mancini cair em um outro trabalho desse de peso, com um salário de 500, 600 mil reais mensais, é, sim, muito grande. Então, assim, acho que seria um técnico muito interessante para o Goiás ficar atento no mercado da bola. Um outro que está prestes também de ser demitido, se não for amanhã, vai ser na semana que vem, se não for semana que vem, infelizmente, vai ser mês que vem, não gostaria de falar dessa forma, mas, infelizmente, a realidade do futebol brasileiro é o Odair Helma. Veja ele um pouco pior não tão bons no Santos, passou um tempo ali nos Emirados Árabes, não dá para a gente avaliar tanto assim, no Fluminense, enfim, acho até um técnico bom, um pouco mais caro também do que o Wagner Mancini. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito desse treinador de 56 anos de idade, tem passagens aí no Botafogo, no Náutico, no Vitória, no Corinthians, no Atlético Goianiense, no Grêmio, e agora no América Mineiro, na sua terceira temporada no Coelho, vem sim fazendo um bom futebol, mas as vitórias não vêm acontecendo e a gente sabe como funciona o futebol aqui no país. Para completar aqui o nosso vídeo, quero falar também a respeito do atacante da Belmonte, que vem sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás, obviamente dessas várias consequências de investigações, de manipulações de resultados na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, principalmente até agora na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer era só questão de tempo, eu acho que isso é muito do caráter propriamente dos brasileiros, o que propriamente de um jogador, de uma região, de um clube, você pode ver que vem tendo vários casos independentes de posição de jogadores, de localidade, de questão financeira mesmo. Enfim, acho que é mais uma questão social mesmo do Brasil, que não será mudada do dia para a noite e nem tem como a gente colocar no futebol uma esperança tão grande assim, já que é um reflexo de tudo que vem acontecendo. Mas um jogador que defendeu o Goiás no ano passado, o atacante da Belmonte, 26 anos de idade, uma investigação do Ministério Público de Goiás em relação à partida dele contra o Fluminense. Aquele jogo que ele foi expulso, tentou ser expulso várias vezes naquele jogo lá no Maracanã, conseguiu, se não tiver enganado no começo do segundo tempo, um cartão vermelho ali, se não tiver enganado por uma falta, eu acabei nem pesquisando direito aquela partida, mas ele já tinha tentado, havia arrumado confusão com o Samuel Xavier, com o Ganso também no segundo tempo, mas assim, nem pareceu suspeito naquele momento, porque o Dada Belmonte sempre foi um jogador muito esquentado. Vai saber, porque ele parecia ser um cara tão quieto e dentro de campo meio que se transformava. Mas enfim, não ficou suspeito naquela hora, obviamente não tem nada confirmado aqui ainda, apenas essa investigação, mas ele estava incluso na conversa do Eduardo Bauman, que já foi acusado pelo Ministério Público de Goiás nessas investigações mais afundas em relação à partida dele contra o Botafogo do ano passado e nessa mesma ocasião, essa informação do pessoal da Itatiaia de Belo Horizonte garantiu que a aposta seria na expulsão do Eduardo Bauman no jogo contra o Botafogo, ele até foi expulso, mas depois da partida, as casas de apostas acabam não considerando isso e na expulsão digamos casada, dupla, juntamente com o Dada Belmonte nesse duelo contra o Fluminense. E assim, obviamente não é nada confirmado ainda, as chances são grandes, mas não tem como a gente cravar aqui, até porque senão é eu que rodo depois, mas caso venha a ser confirmado depois, posteriormente isso, acho que é uma ocasião até mesmo do Goiás processar o jogador, porque o que tem de processo dos clubes, dos jogadores contra os clubes, se atrasa um salário, se fala uma coisa errada aqui ou ali, se tem por exemplo uma invasão de torcedores, que é errada, mas enfim, o jogador acaba digamos sendo ferido, enfim, tendo uma lesão, uma contusão, o clube é severamente processado. E quando o jogador faz isso, quando o Goiás ainda buscava uma vaga na Copa Sul-Americana, vale lembrar, naquela 37ª rodada, foi justamente quando o Goiás conseguiu carimbar a sua, digamos, vaga na Sul-Americana matematicamente, não por conta do resultado, já que foi uma derrota ali por 3x0 contra o Fluminense no Maracanã, mas por conta de o Coritiba ter empatado com o Corinthians em 1x1 dentro de casa e o Goiás ficando matematicamente com a vaga. E ainda no meio disso tudo, da Belmonte, a gente torcendo, enfim, o cara vem sendo investigado, obviamente, mas para ser exposto no duelo contra o Fluminense. Enfim, acho que é só ao comecinho da gente começar a descobrir várias coisas no futebol brasileiro. Não acho que vai ter punição severa, porque a gente sabe muito bem como acontece as coisas aqui no Brasil. Vai ser, digamos assim, muitos casos para pouco tempo. Então, quando abrir tudo isso, vai demonstrar que pelo menos 5, 6 jogadores tranquilamente de cada equipe vão estar envolvidos nessa questão, possivelmente. E aí, como que você vai tirar esses jogadores do futebol? Certamente, um outro clube vai abrir a porta ali para ele. Um jogador de Série A indo para Série C, um da Série B indo para Série D. É muito vantajoso também para quem está contratando no âmbito apenas esportivo. Não acho que eles vão ser banidos no futebol ou algo nesse sentido, mas na minha visão seria algo justo, porque não tem como o esporte ser encarado dessa maneira, porque é a partir do momento que você começa a desconfiar do resultado, meio que já perde a graça, perde o sentido e a chance de você perder, digamos, clientes, consumidores, torcedores, que é tudo esse âmbito do negócio, é sim muito grande. Vem ver aí a questão da sequência do Dada Belmonte, enfim, nessa partida contra o Fluminense ainda no ano passado. O único jogador que teve o jogo contra o Juventude também, onde o Moraes, lateral esquerdo do Atlético também foi acusado, ex-Atlético, ex-Juventude também, naquele duelo na Serrinha, enfim, possivelmente outros jogadores aparecendo nessas investigações, uma pena para o futebol brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, para lembrar, o Dada Belmonte ele joga no América 1º, o Goiás não quis comprar o jogador em definitivo ao final do ano passado e ele meio que teve uma questão esquisita também, até o Wagner Mancino quando foi perguntado sobre ele, o Dada Belmonte estava com uma virose, enfim, uma coisa ali mal contada, mas enfim, vamos ver a sequência dessa história também e trago aqui para vocês. o último jogo dele aconteceu contra o Nova Iguaçu, reserva, um jogo lá no dia 12 de abril, depois não ficou no banco de reservas no Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Lembrando que a gente volta para gravar aqui o pós-jogo do duelo diante do Flamengo e também se inscreva em nosso canal reserva, o Cortes do Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, juntamente com o link da RTFaxx também na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera!